Você sabia que a correção da redação do Enem teve mudança agora recente? Não sabia disso? Eu vou te contar. Recentemente o Inep liberou o manual secreto dos corretores. Não sei se você viu isso, mas eu li cada uma das 400 páginas e percebi que alguns detalhezinhos que ninguém conhece praticamente estão mudando, tá? Eu vou te mostrar quais são as três principais mudanças na correção do Enem. Começando pela primeira, você passa a ser obrigado a usar conectivos especiais. Profinho, não sei o que são conectivos. Conectivos são pequenas palavras que ligam parágrafos ou ligam frases. Por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo a tua redação e aí entre os parágrafos você tem que usar a partir de agora os chamados operadores argumentativos. Profinho, nunca ouvi falar desse negócio de tal de operadores argumentativos. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu fiz uma redação ao vivo aqui com a galera do canal. Fiz uma redação sobre violência doméstica contra as crianças. Aí, entre a introdução e o desenvolvimento, eu usei a palavra diante desse cenário. Você tá percebendo isso? Essa palavra, ela recebe um nome. Qual é o nome dela, Profinho? Conectivo. Aí, entre o desenvolvimento 2 e o desenvolvimento 1, eu usei o ademais, que também é um conectivo. Esses conectivos são especiais. Sabe por quê? Porque eles recebem a classificação de operadores argumentativos. A pergunta que muita gente vem fazer é, Profinho, como é que eu sei quando um conectivo é operador argumentativo ou não? A resposta é simples, tá? Se um conectivo tiver valor semântico, ou se ele der uma opinião em relação ao parágrafo anterior, ele será considerado um operador argumentativo. Achei isso complicado? Então faz o mais fácil. Decora dois conectivos operadores argumentativos e usa. É isso que os alunos nota mil fazem, tá bom? Quer ver? Eu vou te mostrar quatro operadores argumentativos que você tem que usar. E dois são obrigatórios, tá? Primeiro, diante desse cenário. Segundo, à vista desse problema. Terceiro, ademais. E quarto, portanto. Esse portanto aqui, você vai usar no início do seu último parágrafo. Você vai usar na sua conclusão, beleza? Ok. Tu sabia desse negócio? Deixa eu me apresentar que eu me esqueci. Meu nome é Vinícius Oliveira, mas meus alunos me chamam de profinho da redação. Tirei mil na redação do Enem. Tive cinco alunos que também tiraram mil. E todos os anos eu ajudo centenas de alunos a alcançarem seus objetivos de passar na faculdade. E agora você que tá vendo meu vídeo, você é meu aluno. E eu sou o seu profinho a partir de agora, não é isso? Então faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal. E já ativa o sininho. E por que que você tem que se inscrever no canal? Porque aqui é o lugar de você aprender sobre redação, aprender sobre linguagem. E de forma muito rápida. E como nesse vídeo aqui tá muito prático. Segunda mudança que teve na correção do Enem. Você não pode deixar lacunas argumentativas. Já ouviu falar nisso? Lacuna argumentativa é muito sério. O que é uma lacuna? Lacuna é um buraco. Argumentativa é argumentativa na argumentação. Se a tua argumentação tiver buraco, o corretor vai tirar ponto seu da chamada competência 3. Aí eu te pergunto, o que que é uma lacuna argumentativa? É o que o corretor aí do teu cursinho chama de argumentação vaga. Lacuna argumentativa é um nome bonito pra argumentação vaga. Não tem como no corretor, né, nem pegar a sua redação e falar assim. A argumentação tá vaga. Melhore sua argumentação. Aprimore seu desenvolvimento. Sabe como é que você faz pra acabar com esse problema da lacuna argumentativa? Dê um exemplo do que você tá argumentando. Por exemplo, vamos supor que você esteja desenvolvendo uma redação sobre bullying. Aliás, sobre evasão escolar. Beleza? Aí você tá dizendo assim, o estudante brasileiro é afetado por vários problemas. Tem muito problema acontecendo na escola. Quando você diz que ele tem muito problema acontecendo na escola, tá? Vago. Pô, muito problema, mas beleza. O que que tem de errado? Aí você vai dar um exemplo. Quando você dá o exemplo, ó. A exemplo do bullying e da falta de merenda. Tá? Dois exemplos. Se você der um exemplo, você já cumpriu a lacuna. Já acabou com a lacuna. Já tampou o buraco. Entendeu? Isso é uma forma de você deixar a tua argumentação mais consistente. Beleza? E o terceiro cara que tem de mudança na correção do Enem é... Você tem que respeitar o foco temático. Eles tão batendo muito nisso aqui. Sabe qual o principal problema da correção do Enem? É que eles têm um treinamento super secreto. E eles nem sempre divulgam as regras. Então tem que vir alguém transtornado. É psicopata da redação, tá? No bom sentido. E leia o manual todo pra saber os negocinhos que estão mudando. E eu fiz isso pra você. E eu vou te mostrar o que é o foco temático. Foco temático é o centro do tema. Você não pode se desviar do centro do tema. Vamos supor que o tema da redação do Enem seja... Dignidade do Trabalhador Doméstico. Dignidade do Trabalhador Doméstico. Beleza? Esse é o tema. Aí na introdução você começa falando sobre dignidade... Vou até desenhar esse negócio aqui que eu acho ótimo. Aqui, ó. A gente tem aqui tua redação, certo? Isso aqui da redação, quatro parágrafos. O tema é dignidade do Trabalhador Doméstico em questão no Brasil. E aí no primeiro parágrafo você fala certinho da dignidade do Trabalhador Doméstico. Beleza? Você cumpriu ali o requisito do tema. Aí no desenvolvimento você já fica cansado. Aí você não fala de dignidade. Fala só sobre Trabalhador Doméstico. Já tá começando a perder coisas do tema. O tema tá ficando pelo caminho. Aí no terceiro parágrafo tu tá mais cansado ainda. Aí você fala só sobre Trabalhador. E não fala nem sobre dignidade e nem sobre Doméstico. Você tá perdendo o foco, você entendeu? Você está perdendo o foco do tema. Aí chega na conclusão que tu não fala de nada. Você entendeu o que é o foco temático? Você tem que manter a dignidade, o trabalhador e o doméstico em todos os parágrafos. Se você esquecer uma palavrinha ao longo da tua redação toda, você vai perder ponto. Em qual competência? Profinho você vai perder ponto na competência 2, tá? Que é na competência de compreensão do tema. Isso pode fazer você perder muito. Zerar não zera não, tá? Mas tu vai perder muito ponto aí porque a competência 2 é a mãe das competências. É a mais criteriosa, a mais difícil. Então como é que eu faço pra não me desviar do foco temático? Sempre cite as palavras do tema na primeira e na última linha do desenvolvimento, tá? Quando você cita as palavras, você se coloca na posição de Cara, eu estou falando do tema. Você se força a falar do tema. Dê exemplos relacionados ao tema central na redação, beleza? E deixa eu te falar uma parada. Se você tá ficando aqui comigo no vídeo 9 minutos de vídeo, tá gostando do vídeo, né? Senão você já teria ido embora. Agora, eu vou te dar um presente, já que você ficou até o final. Eu vou falar de um bônus, tá? Mudança 4. Eu ia falar só de 3, eu vou falar de 4 mudanças agora. Só vão te dar mil na tua redação do Enem se você fizer uma coisa chamada inversão sintática. Profinho, o que é inversão sintática? É isso aqui, ó. As frases do português, elas têm uma ordem. Primeiro a oração principal e depois a oração subordinada. Não sei se você já aprendeu isso na escola. Se não aprendeu, você vai aprender em algum momento da tua vida. O que que a inversão sintática pede? Que você faça uma inversão, uma troca dessas frases. Então, a ordem normal do português é primeira oração principal, depois é oração subordinada. O Brasil será prejudicado enquanto houver desemprego. Essa frase tá na ordem natural. Ela tá certa. Só que, de vez em quando, você tem que trocar essa ordem, senão você não recebe mil. É um critério secreto lá dos corretores. Eles só são autorizados a dar mil se o aluno ou a aluna mostrar algumas inversões sintáticas ao longo da redação. Se não tiver inversão sintática, não importa se você não errou nada de gramática. Você não vai ganhar nota máxima e não vai ganhar mil na redação. Beleza? Então, como é que eu faço essa inversão sintática? Em vez de falar, o Brasil será prejudicado enquanto houver desemprego, tu fala, enquanto houver desemprego, o Brasil será prejudicado. Troca. Entendeu a parada? Para o fim, não sei fazer inversão sintática. É um pouquinho difícil mesmo, né? Então, faz o seguinte. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, bota nos comentários. Faz o vídeo. E se tiver muitos comentários, eu faço. Se tiver pouco comentário, então não foi importante para você, então não faça. Beleza? Se você ficou daqui porque tu curtiu muito esse vídeo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho e deixa o like para o YouTube mostrar esse vídeo para mais estudantes brasileiros. Tá bom? Beijo para você e até o nosso próximo vídeo. Valeu!